Oi, suas lindas! Tudo bem, meninas? Com vocês? Bom, hoje nós estamos aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Eu e a Alicia, vai ser gostosura. Antes de começar o vídeo, meninas, eu vou dar um resumo aqui da vidinha de Alicia, né, Alicia? Minha princesa, essa gordura, você? Bom, a Alicia já tá com cinco meses, já tá engateando, começou aos quatro, tá? Né, Alicia? Tu começou aos quatro meses a engatear, já tá sentando na banheira. Quando eu vou botar ela pra tomar banho, ela já tá ficando sentadinha assim, sozinha, lá na banheira. Se equilibra por alguns minutos. Né, Alicia? Tu já tá engateando, né, Alicia? Desde os quatro meses. E agora, depois que completou os cinco, ela... Depois que completou os cinco meses, ela... Se você deixar ela no colchão, no chão, ela vai longe. Quando você vai ver, ela já tá lá no chão. E... Então vamos começar, né? O vídeo de hoje, meninas... Deixa eu botar a Alicia assim. Deixa eu botar a Alicia assim. Deixa eu botar a Alicia assim. Sim! No vídeo de hoje, meninas, eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz. Lá em Petrolina, na loja aqui de estoque. Lá... Essa loja vocês encontram no River Shop, né, lá em Petrolina. E alguns presentes da Alicia que ela ganhou. Mas antes de eu começar a mostrar as coisas, deixe seu like, clique no sininho de notificações. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, mulher. Tá esperando o quê? E fique ligado aqui no nosso mundinho, né, Alicia? No nosso mundo? No mundo da Alicia! Aqui é a minha mini blogueirinha, a terra. E nas lojas Gravatur, nas lojas ela tá indo, né, Alicia? Né, Alicia? Bom, eu vou começar mostrando as roupinhas que eu comprei lá na Kid Stock. Na Kid Stock. Lá na Kid Stock, meninas, é Kid Stock. De Petrolina, lá no River Shop. Vou deixar o link do Instagram deles aqui pra vocês verem. Eu comprei quatro vestidinhos pra ela. Comprei essa aqui, ó. Que é muito lindo. Ele é estilo oncinha, só que em formato de corações. Ele é nesse detalhe, assim, ó. Tem esse laço de rendinha. E é dessa marca aqui, ó. Da Kid Stock mesmo. Que ela trabalha com várias marcas, meninas. E uma delas é a dela mesmo, ó. Kid Stock. E as roupinhas lá eu gostei bastante, porque tem um preço muito bom. Então, esse foi o primeiro vestidinho que eu comprei pra ela. Se vocês quiserem ver fotos de looks, meninas. Ela, a Alicia vestida nessas roupinhas. Acompanhe o meu Instagram. Eu vou deixar aqui, tá? Pra vocês seguirem ele. Então, lá eu coloco fotos dos looks. Tô sempre mostrando coisas novas lá no Instagram, ok? O segundo vestidinho foi esse aqui, ó. Que é de ursinho. Ele é verde com estampa maraninha, rosa. O cara da sainha da ursinha. Da ursinha. Ela é dessa marca aqui, ó. É Kylie. Kylie, sei lá. Kylie. É o tamanho M. Mas olha o tamanho disso. Tá passando mais uma blusa agora pra Alicia. E é muito lindo. O bom de lá é os preços. Os preços são bem baratinhos. Comprei esses dois vestidinhos. É a mesma coisa, gente. É a mesma estampa. Mas só que muda a cor, tá? Um é preto ou até branco. Ó, esse tem as abelhinhas com as asinhas azuis. E essas abelhinhas tem as asinhas vermelhas e esses formatos de corações aqui, ó. E é muito lindo. Eu amei esse vestidinho, ó. Como é fofo. E ele veste muito bem. Ela é dessa marca aqui, ó. Rovitex, baby. E o outro é esse aqui. Eu vou mostrar pra vocês ela vestida aí. Eu vou deixar aí pra vocês verem. Mas é muito lindo esse vestido, gente. Agora, meninas, eu vou passar pros presentes que a Alícia ganhou, tá? Primeiro eu vou mostrar esse daqui. Que é... É uma vasilinha de botar a comidinha da Alícia. Uma vasilinha de botar a comida da Alícia. Ela é assim, ó. De ursinho. Essa daqui foi Diane Vidal que deu a ela. Beijo, Diane. Obrigada. Aí veio uma colherzinha. Eu achei muito lindo. Olha que prato. Aí você quiser colocar. Se a criança toma leite, aí você coloca, né? Já uma misturinha de leite e massa aqui. Ou corta frutas e coloca aqui dentro. Alguns legumes. Não sei. A Alícia, ela já tá com cinco meses. E a Médica já liberou alguns sucos. Algumas frutas e algumas verduras, né? Legumes pra ela comer. Então já dá pra usar, né? Eu vou começar a introduzir alimentação na Alícia. Aí vem a colherzinha aqui, que é muito legal. Dá pra guardar na bolsa. E abre assim, ó. Deixa eu tirar esse papel aqui. E abre assim, ó. Tá vendo? Ela é bem grande. Tem dois compartimentosinho aqui, ó. Então dá pra levar as coisinhas dela. E ela é dessa marca aqui. Marco. Margot. Funny Kids. Ó. Ela é uma loja lá de Goiás. Eu amei essa embalagem, gente. Aquela dó de jogar no lixo. Essa. E essa daqui, ó. Vocês também são assim, meninas. Eu tenho uma dó de jogar as embalagens no lixo. O próximo, suas lindas, é esse... Esse body aqui, como é lindo, ó. Meu primeiro pretinho básico. Esse aqui é o terceiro pretinho básico da Alícia. E a Alícia já tem um preto que não tem nada. Tem outro preto. Que é esse daqui, ó. Que é a mesma coisa. Só que muda. Que esse aqui tem esse lacinho aqui, ó. Tá vendo? E esse não tem. Esse aqui foi o que eu comprei. Aí, ela ganhou esse. Junto com esse body, ela ganhou... Veio esse laço aqui, ó. Lindo. Então, eu uso com ele. Esse aqui foi a Aline que deu a ela. Obrigada, Aline. Que é lá da congregação, né? Assistir mãe de Jeová. Eu sou assistir mãe de Jeová. Pra quem não sabe. Ela também ganhou esse pijaminha aqui. A coisa mais linda da bailarina, gente. Aí, aqui, vem um shortinho. Esse aqui vai demorar um pouco pra usar. Aí, vem a blusinha. Demorar, não. Porque a Alícia já tá vestindo G com cinco meses. Já tem roupinha que já tá... Meu Deus do céu. No limite do limite. Quase já não tá entrando. Aí, tem a blusinha. E ela ganhou, talvez, esse babadozinho aqui, ó. Pra quando ela estiver comendo. Ou até mesmo, porque a Alícia tá babando muito. Aí, você vai colocar, né? Ela ganhou esse aqui. Essa aqui, ela ganhou da... De Josi. Beijo, Josi. Obrigada, amor. Amamos. Oi, Citi. Ela também ganhou, suas lindas. Esse vestidinho aqui, ó. Dessa marca Elian. Gente, eu amo essa marca Elian. Ela tem um tecido muito bom. E dura horrores. E ele é assim, ó. Tem chave, coração, flores. Essa aqui, ela ganhou da irmã Isabel. Ela também da congregação. E é muito lindo. Já dá pra vestir, ó. Eu já vou vestir nela, porque senão vai se perder. Então, né? A gente tem que vestir, senão se perde tudo. Esse aqui... Eu também vou começar a vestir essa cor mais linda. Essa aqui foi a Titi Yandra, que deu a Alice, né? Ela tá até grávida também. Yandra foi que nem eu. Meu filho mais velho teve... É... O filho dele. Quando ele teve o filho dele, né? No caso, a mulher dele teve o meu neto e eu engravidei. E ela aconteceu a mesma coisa. Ela se tornou vovó, que ela engravidou. Então, vai ser vovó e mãe ao mesmo tempo, né? Mas... Vai ser mãe do seu próprio filho. No caso, da filha dela, né? Eu tive a minha, ela vai ter a dela agora. Né, Yandra? Obrigada, amor. E ela me deu esse... Bórezinho. Ela me deu não. Ela deu a Alice, tá, gente? Vocês entenderam. Ela deu esse bórezinho aqui pra Alice. Ele é no tamanho... Deixa eu ver... G. É um G bem pequenininho. Assim, Yandra, porque a Alice, sabe? A Alice parece esse tamanho. A Alice tá com 66 centímetros. Eu não sei como é que uma criança com 5 meses já tá sendo uma girafinha. Aí ela deu esse. Ela é dessa marca aqui, ó. Pitadinhos. Gostei. É lindo, 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 lindo. Também já tem foto lá no Instagram, mas eu vou tirar outras. Pra postar pra vocês lá. Ah, e por fim... Tem esse aqui, que é de rosquinhas. É muito lindo este. Esse é da marca Adeltex. Esse é N. E olha o tamanho. Alice, meninas, tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês, ó. Ei! Ó, essa roupinha nem cabe mais nela. Esse bórezinho lá. E fica assim, aperto. E mostra aí nas fraldas. Né, Alice? Alice? Ei, mãe? A bagunça. Oi, gente! Eu sou muito linda. Gente, eu sou muito linda. Eu sou muito linda. Fala que você já tá engatinhando as meninas. Fala, as titias. Eu já tô engatinhando, titias. Eu já tô. Né, Alice? Né, Alice? Gente, meus cabelos tão logo... Então, suas lindas, foi esse o vídeo de hoje, né, Alice? Vim mostrar essas roupinhas pra vocês. Vim mostrar esses presentinhos pra vocês que essa princesa ganhou, né? Minha blogueirinha. E espero muito que vocês tenham gostado. Fala. Confessa. Que coisa que você quer falar? É a princesa. Sim, a princesa. Tá morrendo de sono. Então, é isso. A gente vai se despedindo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, né, gente? Não esquece de deixar o meu like. Se inscrever no canal. Compartilhar o vídeo. E, gente... Alice, que falta de educação, princesa. Que frio isso mesmo. Orra, Alice. Olha o tanto de... Gente, olha a situação das minhas pernas. Como pode uma coisa dessa, Alice? E agora a câmera não quer ficar mais triste. Como pode você me engolfar desse jeito e arrotar alto assim? Vamos dar um cheiro às meninas. Olha o tamanho dessa espinha, gente. Eu tô tomando um anticoncepcional. Que o bicho tá... Se eu passar dois dias, se eu esquecer dois dias, o bicho fica assim, ó. Estoura na espinha até uns horas. Um cheiro... Dá um cheiro. Um estilo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, cheias lindas. Que bom, princesa. Tchau. Tchau. Sim, princesa.